Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tá Na Moda com Zé Filho. Gente, mais um vídeo para vocês que nos acompanham. Deixe seu like, seus comentários e principalmente se inscreve. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar da JDN. Fabricante, fornecedor em pijamas, pessoal. Infantil, infanto, juvenil e adulto. Bem facinho, facinho de encontrar aqui na maior feira de confecção Zé Velhino, pessoal. Lembrando que a JDN se encontra aqui no galpão Pop Shop, Rua D, Loja 135. O caminho para chegar até a JDN é esse aqui que eu vou deixar em vídeo. Então, nos acompanha, pessoal. Tchau. 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 amarelinho aí, ó, é de 0 a 6 meses, tá? Então, a questão de estampas aqui não é problema. Você vai ter diversas estampas aqui. Então, de 0 a 6 meses, o pijaminha, qual preço já tá caralho? R$ 9,99. Pessoal, R$ 9,99, gente. É bonitinho. 100% algodão, não é isso? 100% algodão. Aí, fora do 0 a 6 meses, que é o PP, nós vamos pro UP, é isso? Nós vamos pro UP, isso. Mostra aí, Lênia. UP é um aninho. Gente, olha, UP, UP veste um aninho. Isso. Acompanha a blusinha, que é o pijaminha completo. Então, a gente pode chamar isso aqui de mijãozinho. Isso. Pessoal, olha só, bem bonitinho, olha. Aí, aqui vai... Um aninho de idade. Um aninho, pessoal. R$ 9,99 também? R$ 9,99 também. Gente, você tem todas essas opções de cores. Qual é daqueles lá que tá, que é um aninho ali, Lênia? Esse do aviãozinho. Ah, pessoal, esse é azulzinho ali, ó, entre o amarelo e o estampinho branco. Então, R$ 9,99. Aí, já falamos aqui de 0 a 6 meses que é o PP. UP, agora vamos pro M. Isso. Fala lá, hein. Vamos lá. Aqui a gente tem o M, que é de 2 a 3 anos. Ó, pessoal, o Mzinho de 2 a 3 anos. Lembrando, pessoal, tudo 100% algodão. Então, esse aqui é o M. Isso. De 0 ou de 2... De 2 a 3 anos de idade. Olha isso, gente, ó. Como é bonitinho. Então, conjuntinho, pijaminha, roupa pra dormir pra você que tá procurando aí um fabricante, atacadista aqui de Fortaleza, a JDM ou... Jades... Jades Modas. Jades Modas é uma grande opção pra você. O número é esse que tá aqui no contato. Na descrição vai ficar lá o link da loja. O link pra você entrar diretamente com a JDM. Lembrando, pessoal, que a JDM, ela se encontra aqui na rua D. Loja 135. Pop Shop aqui na feira de confecção. Então, desde o 0 ao... Ao M. Ao M. 9,99. Agora vamos pro G, não é isso? Isso. Fala lá. Nós temos o G aqui também, que é de 4 a 5 anos de idade. Ah, pessoal, olha isso, olha. Então, de 4 a 5 anos ao G. Isso. 9,99 também. 9,99 também. É impressionante o preço. É muito bom. E os tamanhos também. Lembrando, 100% algodão. Então, você que tá procurando aí um fornecedor fabricante aí de roupas pra dormir infantil, infanto e juvenil, a JDM é uma opção pra você que nos acompanha. Então, 9,99. Lembrando, de PP, PMG, 9,99. Isso. Quando vai pro GG? O GG acrescenta só um real. Aí tem uma crescita. Isso, só um real. Passou, passou. Aí aqui, já é o GG. Não, é G, feminino. O GG é do outro lado. O infantilzinho, ele sai desde o PP a... Ao G, 9,99. Pronto. Aí qual é o... Esse que é atacado. Vamos lá. Pessoal, o número do contato está aqui na descrição do vídeo. A JDM, ela se encontra aqui no galpão da... No galpão Pop Shopping, Rua D, Loja 135. O caminho é esse que eu deixei em vídeo, tá, pessoal? Vou lá, Lenny. Aí aqui já começa qual? Já começa o GG, que é 6, 7 anos. Então, o GG vai de 6, 7 e não mais tardar 8 anos. Não, não é isso? Isso. Olha, pessoal. É top de linha, ó. Então, o pijaminha, a blusinha, a manga longa com... Olha isso. Tudo 100% agudando. 10,99. Então, pessoal, a diferença está só no G, que vai de 6 a mais ou menos 8 anos. É o feminino. Aí ele tem um real de acréscimo, é isso? Isso, só um real. Aí agora, entrando no feminino. Isso. Isso aqui já é o infantil, o infantil juvenil? Isso. Ou é o adulto? Não, né? Não, é infantil juvenil. Infantil, né? Que é de 6 a 8 anos. Pessoal, então, de 6 a 8 anos, qual o preço dele? 10,99. 10,99, pessoal. Qual o feminino, vocês... O feminino, o Lenny? Nós falamos do infantil e infantil juvenil, não é isso? Isso. Só tem diferença no GG. Agora, o que você tem pra mostrar? Os adultos também, né? Vamos pro adulto, pessoal. E as camisolas e os baby dolls. Pessoal, mostra aqui, isso aqui, o Lenny. Isso aqui já é uma... Ô, olha isso, gente. 100% o algodão. Isso aqui, que tamanho é esse, mais ou menos? É o G. É o G que veste aqui um 46, tranquilo, né? Isso. Gente, olha isso. 100% o algodão. 42. Qual o preço? 9,99. 9,99, pessoal. Então, no caso, esse aqui também, 9,99? Isso. Do PLG. Do PLG, 9,99. E o conjuntinho? 9,99. Pessoal, 9,99. Então, mesma coisa, né? Isso aqui. Isso. Só muda no GG. Então, pessoal, só no GG, tanto no infantil como no adulto, que tem um acréscimo de um real, não é isso? Ele é bem maior. Olha isso aqui, gente. Olha o tamanho desse GG. Esse aqui é 10,99. Então, pessoal, só no GG, tanto no infantil como no adulto, que vai ter um acréscimo de um real. Mas olha o tamanho aqui do 100% algodão. E o que tem? Nós temos os baby dolls também. Os baby dolls, né? Vamos lá pro baby doll agora. Aqui. Gente, olha o baby dollzinho. Baby doll adulto. No caso aqui é o adulto. É isso. A black girl. Então, no adulto, olha isso aí. Gente, top de linha. Acompanha o shortinho, né? Isso. É o conjuntinho. Conjuntinho de alcinha. Tem ela com alcinha e tem ela com manga normal, né? Não. As camisolas são só alcinha. As camisolas são só com alça, né? Aham. Então, aqui tem tamanhos? PMG. Pessoal, PMG, preço de atacada? 9,99. 9,99. É um preço muito bom. Você que tá procurando roupa pra dormir, pra revender, trabalhar, atacadista, JDN. É uma opção em agilidade. Jades Móveis. Jades Móveis. Lembrando, mais uma vez, Galpão Pop Shop, Rua D, Loja 135. O caminho é esse que ficou em vídeo pra você chegar até aqui facinho, facinho. Tem o sem manga também. Com a parte que é mais quente, no dia que estiver mais quentinho, regata, acompanha. 9,99? Isso. 9,99, gentil. Só não o GG, né? Só não o GG, pessoal. O GG, tanto no adulto como no infantil, tem uma crédito de um real. O número do contato é esse. Lá na descrição vai ficar o contato aqui pra falar com o pessoal. Lene, questão de abertura hoje. Vocês estão abrindo de que dia? De terça a sábado, de seis às quinze da tarde. Pessoal, de terça a sábado, das seis da manhã às quinze horas. Isso. A questão da entrega, tem restrições ou aéreo, terrestre, correio ou da preferência do cliente? A preferência do cliente. Então, pessoal, mais um fabricante excelente aí pra todo o Brasil. Lembrando que dependendo do seu estado, a gente vai dar uma orientação pra você comprar. A região norte toda aqui nós temos excursões diretas. A região sul a gente tem um redespacho. Então, não se preocupa, seu produto vai chegar onde você está com um precinho excelente. Quero agradecer. Tem mais o que aqui? Uma opçãozinha de short também. Pessoal, mais uma opção que são os shorts. A criança é calorenta. Ah, então ele... Ah, gente, olha isso. Sãozinho de short. Machãozinho com shortinho. Top de linha. Masculino e feminino. Masculino e feminino. Nove e noventa e nove. Peso valor. É bom demais aqui. Olha isso. É bom demais. Preço excelente. O número do contato é esse, tá aqui na tela. Vai ficar um... Tem até oito anos de idade. Tem os adultos. Tem o moletinho também, né? Que a gente está vendo aqui. É, o moletinho feminino e masculino. Pessoal, moletinho. Não. Feminino e masculino. Nove e noventa e nove. Nos mesmos modos, nos mesmos tamanhos. Mais uma vez. JDM, OJEDS Moda, Galpão Pop Shop, Rua D, loja 135. O número do contato é esse. Se esse vídeo foi útil a você que está nos assistindo, compartilha. Deixa o seu like, se inscreve. Agradecer aqui a Lênia, o pessoal da JDM, a dona Rocilda, pelo trabalho. E, pessoal... Tchau, gente. Muito obrigada. Faço seus pedidos. Estou aguardando. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. Fica com Deus aí. Nós vamos ficar com Deus aqui também. Tchau, pessoal. Tchau.